Essa pauta importante sobre ainda, sobre o carnaval, entender como é que vai ser todo esse planejamento, mas não se fala em outra coisa das blitz que estão acontecendo em Teresina. Há, obviamente, uma ação importante por parte da polícia para diminuição de assaltos, surtos, a fila, inclusive, acredito, o senhor vai falar sobre isso, o HUT que diminuiu, mas há uma reclamação muito grande também, porque tem muito cidadão que não conseguiu pagar o IPVA, que não conseguiu pagar aquilo, e aí o veículo acaba sendo recolhido. Como é que está todo esse processo? Olha, bom dia, Heltz, bom dia aos telespectadores da Meio Norte. Bom, é aquela coisa, quando você não atua, reclama por falta de atuação. Quando a gente está trabalhando, testificando, aceita a reclamação. Inclusive, tem reclamações de que as blitz são no mesmo lugar, no mesmo local. Então, assim, a gente prefere pecar, às vezes, por excesso de alguma coisa do que por omissão. Então, assim, é uma decisão de intensificação contra o combate à criminalidade. Então, nós temos que atuar em várias frentes. As blitz, elas são uma grande fonte de produtividade. Ela é uma das vertentes da atuação da Polícia Militar. Nós atuamos fortemente com o policiamento preventivo, com a presença da polícia para inibir o crime. E também na parte de repressão, que é justamente a fiscalização, a presença policial com as abordagens. E uma das melhores formas que tem de abordagem, Heltz, é a questão das blitzes, os corredores, nas principais vias e acesso da capital. E também nós estamos expandindo para o interior. Veja que o esforço concentrado, por determinação do nosso secretário, que como laboratório em Peripiri, ele, no mês de janeiro, não tivemos a vencer de Peripiri. Não tivemos a vencer de Peripiri. Depois a ação pontual. Depois a ação pontual. Estamos agora, amanhã, nos reunimos em Parnaíba. Iremos em Parnaíba fazer o mesmo trabalho junto ao Judiciário, Ministério Público. Tudo isso liderado pelo nosso secretário, doutor Chico Lucas, que está atuando fortemente, está se demonstrando dedicado, incansável, no dia a dia trabalhando, ombreado por a culpa da segurança. Comandante, ainda sobre essas reuniões, esses grupos de trabalho que estão sendo estabelecidos pela segurança, junto com o governador, existe algum desejo, um planejamento, por exemplo, por parte do governador, de iniciar, principalmente sobre motos, multas mais antigas, de tentar fazer com que o cidadão possa regularizar o seu veículo? Olha, isso é uma decisão de governo. Isso tem que ser bem avaliado pela equipe econômica, equipe técnica, o próprio Detran, há exemplos de outros estados, aconteceu isso. E o próprio Estado do Piauí, também no passado, é comum, ministro de governo, governador, às vezes, em outras ocasiões, aconteceram isso. Então, a gente aguarda, né, essa decisão de governo, que não se compete à questão do policiamento. O senhor tem uma ideia, Hélio? O senhor tem uma ideia? Na questão das blitzes, nossa produtividade aumentou bastante. Só alguns dados que eu tenho para lhe passar, em relação... Nós intensificamos fortemente na segunda quinzena de janeiro. Certo. Deixamos janeiro iniciar o ano normal. Na segunda quinzena, nós iniciamos os dois últimos finais de semana. Você tem uma ideia? No terceiro final de semana do mês de janeiro, tivemos o início da blitz. No último final de semana do mês de janeiro, nós fizemos um comparativo. Para você ter uma ideia, em relação ao crime contra o patrimônio, crimes contra o patrimônio, estabelecimento comercial, motos, veículos, para pessoas transeuntes, nós tivemos uma redução de 25% em relação ao final de semana anterior, justamente pela intensificação das blitzes. Um quarto da história, né? É, o que se roubou, furtou, no final de semana, tivemos uma redução de 25% no final de semana seguinte, pela atuação das blitzes. E só em relação a veículos, que é um dos crimes contra o patrimônio, essa redução chegou a 46,4%. 46,4%. E redução de crime contra os veículos. Por conta das blitzes. Por conta das blitzes. E o número de prisões, por conta das blitzes, que ela anda fortemente nos corredores de vias de acesso, nos fechamentos, nós estamos fechando as pontes do patrimônio, as saídas para a Nazária, para a União, Zé de Freitas. O número de prisões aumentou, sabe quanto? 60,6% de prisões. 60%? 60%, mais de 60%, quase 61%. Então, assim, as blitzes, ela é uma ferramenta forte. E outra coisa, o cidadão de bem, que anda correto e tudo, ele faz agradecer. Tem gente que liga agradecendo que durante o percurso, que trabalha em uma zona da cidade e mora em outra, durante o seu deslocamento para casa, ou na ida, na volta do trabalho, chega a ser abordado três, quatro vezes. E ele não se incomoda, porque ele sabe que é um trabalho da polícia militar. É de fato que a presença policial, ela incomoda muito a bandidagem e deixa o cidadão muito mais tranquilo. Dessas prisões, você falou que aumentou em 61% o número de prisões? Em prisões de um final de semana para o outro, para o outro, para a intensificação das blitzes. Como é que está essa relação entre prisão da polícia militar e audiência de custódia? Quantos por cento são revertidos em prisão contínua? E a porcentagem, por exemplo, do que se transforma em soltura contornozeleira? Olha, nós temos um trabalho de acompanhamento, desde que ano passado nós atendemos quase 110 mil ocorrências. Destas ocorrências foram presos mais de 5 mil pessoas. E justamente por causa desse tema, tivemos recorrentemente debatendo, cobrando a questão de prende e solta, a gente não quer entrar nesse mérito. Você acabou de fazer uma matéria... Eu tive informação de dados, está até na tela os dados. Coloca o GC aí, segundo o GC, por gentileza, equipe. Olha, esses números aí me chamaram muita atenção. Desde ontem a gente discutia isso com o Denis, que 4.281 audiências de custódia, somente 729 foram convertidas em prisões preventivas. É um número muito inferior em relação ao número de prisões. Menos de 20%. Menos de 20%. Sim. Isso acaba que meio que atrapalha o trabalho da polícia, porque eu tenho relatos de policiais que prendem uma situação de prender o cara duas vezes no mesmo dia. Sim. Ou no máximo 24 horas. Em 24 horas. Bom, o senhor acabou de botar a matéria do cidadão que foi preso com 1.2 mil reais, né? Com a prova, a materialidade. A prova. Se a gente não questiona, porque é decisão judicial, claro que a gente fica um pouco decepcionado, né? Lógico, porque é um trabalho de testificação, mas aquele é o início da investigação, como bem falou o delegado, ele irá fomentar o bem o inquérito, com robustez, com dados, com provas, com indícios, vestígios, materialidade, e vai apontar. E com certeza, esses criminosos que, contumazemente, são os eiros e veizeiros do mundo do crime, o destino dele é a prisão, e a gente espera, né, através desse competente inquérito, que sejam estabelecidas as provas. Então, assim, o papel da polícia militar é a prevenção, é a repressão, e nessa repressão existem prisões, com esses números que eu já mandei, que já passei, aqui que eu divulguei, mais de 5 mil prisões. Delas, algumas, na própria central de flagrantes, ali já estabelece fiança, é a legislação brasileira. Tem que mudar também alguma coisa na... Não adianta, né? A gente também tem que cobrar, mas, às vezes, o juiz, ao ele manter a prisão, às vezes, ele pode até responder por abuso, né, por conta que está indo, a questão das relações, os advogados são muito habilidosos também, mas o que importa para a sociedade é que a polícia está de cabeça erguida, não iremos abaixar a cabeça, iremos, ao contrário, intensificar ainda mais o nosso trabalho e fazer o nosso papel, e aguardar que as consequências cada um faça parte. Vamos partir agora para a pauta de carnaval, como é que está a preparação para o interior do Estado? Muita gente, as casas de aluguéis de temporadas no litoral, está uma coisa absurda de procura, não tem vaga, quase não tem mais vaga, sinal que boa parte da população deve curtir o carnaval pelo litoral. Pergunta ao senhor, o que é que tem de planejamento para o curso, para a capital e para o interior? Já estamos planejando, desde o início de janeiro, a gente não para, sai do Réveillon, já entra no Zé Pereira, no curso, então, assim, a polícia militar é o dia a dia, é a nossa batalha diária. Então, estamos preparados, estamos com boa expectativa, os tradicionais, as grandes cidades, sobretudo no litoral, o nosso planejamento está feito, inclusive tivemos reuniões, ontem, na secretaria, estamos em parceria com o município, tanto em Teresina como Timon, especificamente aqui para o curso, a questão das estratégias para a segurança, queremos que possamos ter um carnaval, um curso, o Zé Pereira, com segurança, para os foliões, para aqueles que visitam a cidade, que gostam da folia, gostam da brincadeira, essa lutar, esperamos que tenhamos um carnaval e as festas desse período, tão tranquilo como tivemos em Réveillon. Sem sombra de dúvidas. Para a gente fechar, se está confirmada ou não a informação de bastidores, que é para 2023, é a criação da polícia metropolitana e das bases de containers, para referência e a sensação de segurança em alguns pontos de Teresina. Isso se confirma para 2023? É um trabalho, estamos sendo avaliados, assim como nós avaliamos a montagem do ciclo patrulhamento, deu certo, vamos agora ratificar a sua existência. Estamos trabalhando agora nessa questão do batalhão do BEP, que é o especial do policiamento interior, já está mostrando um grande resultado. Temos também agora o trabalho de legislação da mudança, nossa lei orgânica, queremos apresentar o secretário para novas mudanças na estrutura orgânica da polícia militar. E essa possibilidade desse estudo, dessas bases de apoio, de visibilidade e presença policial, também poderá se tornar realidade frente ao trabalho que temos de experiência em outros estados. É um trabalho muito dispendioso, mas tem um efeito psicológico, um efeito de presença muito grande. Essa questão do custo-benefício, estamos analisando, porque uma base dessa, automaticamente, ele puxa muito efetivo fixo. Então, nós estamos estudando... Seria tipo um trio de motos e uma viatura? Sim. Então, assim, ele concentra muito efetivo fixo, porque uma vez implantado, ele não pode ser abandonado. Então, a sua rotatividade é grande. de suplementação. Então, estamos avaliando, dadas as nossas dificuldades estruturais. Mas como essa questão dessa possibilidade iminente de entrada agora desses 1.100 e mais do cadastro de reserva, irá dar uma cobertura de estrutura, de pessoal, que poderá... Polícia metropolitana? A polícia metropolitana nós já temos, que é o metropolitano 1 e 2. Poderá se fundir no metropolitano só. Essa é a realidade. E aí, deve acontecer, então, a união de metropolitana 1 e 2 para... Seria um batalhão especializado. É um grande comando. Um grande comando. Um grande comando único. E seria, por exemplo, algumas experiências e capitais pelo Brasil, essas experiências relatam que são viaturas, inclusive, diferenciadas, com cores diferentes, justamente para causar esse impacto visual, tanto para o bandido, quanto para o cidadão, para se sentir mais seguro ainda. É mais ou menos essa é a mesma pegada? Exatamente. É um policiamento mais voltado para o fortalecimento da ostensividade, da prevenção da polícia militar. Então, é um policiamento mais próximo. Então, iremos intensificar nas áreas, inclusive, de passeios públicos, como a Paticabana e tudo. Então, assim, aquela presença policial para o cidadão, no seu trânsito, no seu direito de ir e vir, ele ter a presença policial para fortalecimento da sensação de segurança. Obrigado, comandante. Seja sempre bem-vindo aqui ao Bom Dia. Um aqui que está mandando um abraço ao nosso querido Tanaka, rapaz, é o Alisson. Um abraço, aí o outro, eu vi o Tanaka saindo com um monte de viatura. O povo de Tanaka achei bacana. Um abraço, Tanaka, que Deus abençoe. Cadê o Kilsson Jones, hein? Já está no ponto, Kilsson? Bora lá, hein? Bora lá? Viu aí, Kilsson? É isso aí. Polícia Metropolitana 1 e 2 agora será, provavelmente, uma só, né, do grande comando e que vem aí os contêineres.